Aqui estou, no mesmo lugar que sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Eu cheio, eu sorri, eu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Boto o CD dos exos pra ficar do jeito que eu quero E vou andando agora, lutar, te buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Eu tô no mesmo bar Aqui estou, no mesmo lugar que sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente Eu cheio, eu sorri, eu sorri, eu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Fazendo amor Vou pedir pro garçom aumentar o som Boto o CD dos exos pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, eu tô mandando agora Mesmo lugar de sempre Mesmo lugar de sempre